Olá, eu sou a Elisabeth Calado Vila, participo das atividades da Sociedade Evangélica de Música Sacra há muitos anos. Eu falo aqui da Catedral Evangélica de São Paulo, onde será realizado o 33º Seminário de Música Sacra, nos dias 24 a 27 de agosto. Será um evento interdível por dois motivos. Um, é o primeiro que será feito após a perda do nosso patrônio, maestro Perendo João Wilson Costinho. Será também mais uma homenagem à sua memória. Outro, é que será mais uma experiência marcante de capacitação com o lançamento de música inédita, de autoria do músico e compositor César Elbert. Você não pode perder. Saiba mais e faça sua inscrição no site da Soelos.